Olá gente tudo bem? Começando então aqui mais um vídeo aqui de Pokémon Partyhead e oi gente a gente vai enfrentar a liga e vamos mostrar pra vocês como está nossos pokémons. Eu capturei um Pikachu na Power Plant, level 24, upei até o level 43, né? Esse Pikachu aqui tem Thunder Wave, Thunder Bolt, Thunder e Kick Attack. Então eu precisei da Thunder Stone que eu precisar. Eu capturei ele, vamos aqui, o outro Primeape, level 52, Exagotor, level 52, Charizard, level 53, Popoer, level 54 e o Montor, level 50. Ah, esse pokémon eu já enfrentei a liga, tá? A gente vai enfrentar, eu tive que fazer isso, graças a alguns problemas pessoais, né? Alguns probleminhas que eu tive. Vamos então dar um Fly, vamos lá de novo, né? Pra mão, pra Indu Planil, né? Vamos aqui dar uma rapidíssima. Bom, já estamos carregados, vamos aqui só comprar alguns Revives e algumas coisitas pra gente poder pegar, porque eu, mesmo com, olha lá, posso ajudar? Vai! Vamos comprar aqui só um Restore, eu tô com 29 mil, putz, né? Vamos comprar um Revives aqui, só um, uns 10, tô brincando, vamos comprar uns 10. Apenas pra casa a gente necessitar mesmo, agora a gente já sabe. Desde eu comprar, né? Desde eu comprar uns, umas coisas mais doiditas, vamos comprar mais uns com Restores, vamos comprar mais 4 e aí deve ser o suficiente, só porque eu não tenho mais nada, né? Bom, pra iniciar, se a gente lembrar, a gente vai enfrentar o primeiro, primeiro, né? Pokémon, primeiro, virou a treinadora, usa água e gelo. Eu capturei o Raichu, então vamos começar com o Raichu como nosso primeiro candidato, vamos aí. Bem-vindo à liga Pokémon. Sou Lurid, limite 4. Ninguém melhor que eu quando se trata de Pokémon de gelo. Ataques de gelo são poderosos, os Pokémon não terão misericórdia pra serem congelados. Você está pronto? Então a gente vai, então, aí, nossa primeira batalha. Aí, inicialmente, ela vai atacar um Dewgong, que é um level 52. Vamos lá, o Dewgong. Bom, certamente, eu vou mandar o Raichu. Principalmente, eu gostaria de mandar um Thunder. Vamos ver se ele já vai aceitar o Thunder de primeira. Se ele atingir, normalmente, ele já vai quase morrer. Pode ser que a gente consiga até critar e matar. Mas ele é um Pokémon muito tanker. Dewgong, então, vamos usar... Safe Guard seria... Guarda de cima. Vamos usar aqui Thunderbolt, né? Que é um outro ataque elétrico, que é totalmente efetivo contra Pokémon tipo... Água, né? Já que Dewgong é água e gelo. Então, ganhamos aí 1300. Nosso Raichu elevou para o level 44. E eu ainda não usei os Harryquandes ainda. Elite Four, eu vou usar um Crowsley. Ahn... Aquela coisa do Pokémon. Um Crowsley. Água e gelo. Não. Vamos continuar, tá bem. Elite Four, eu vou usar um Crowsley. Vamos ver se a gente consegue o Thunder na cabeça. E o Raichu errou o ataque. Eu vou usar Hei, o que é Nevasca, ou Geada. Isso vai dar... Vai... A gente vai dar um... Uma boa... A gente vai ter... Um... Né? A gente vai ter sofrido um dano aí. Um pouquinho. Vamos ver se agora... A gente vai usar Protect. Se... Quer ver que ele vai acertar o Thunder agora? É, ele tá protegido. Ele vai continuar a Nevasca. Isso é mais ou menos como ele vai enrolando você até você morrer pela Nevasca. Só que o... O Pikachu foi por C, tipo água. E deitou. Pronto. Ele vai deitar com um Thunder. O Pokémon, ele é forte. Mas não é tanto quanto um Gilgong. A gente vai ter que... Bom, vamos ver. Acho que o próximo que ela vai enviar um... Um Slow... Slowbro. Que é um Pokémon, tipo... Slowbro. Isso. É um Pokémon, tipo, Psíquico e água. Eu não tenho um Attack Dark, porque se vocês se lembrarem, eu tirei o Attack Dark que tinha no... 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 No Vaporeon. Tá? E aí, ficou uma bosta. Ficou bosta. Meio bosta. E... Bom, ele tá... Ele estava protegido e ainda continua levando. Vai levar durante cinco turnos, durante a batalha. Fica um pouquinho chato, né? Porque isso vai ficar só... Slowbro. Foi também... Ah, ele também é atingido. Beleza. Vamos tentar um Thunder na cabeça. Com certeza não vai morrer de primeira. E se ele ficar muito perto, ela vai usar o Full Story. Ou ele vai ter um... Um... Uma visão... Um... Um Barry. Tá? Ele tá paralisado. Então, basicamente, eu não irei errar o próximo ataque. Não se move. Mas, possivelmente, a hora que eu for atacá-lo... Basicamente, ele pode... Ah, pode ser que ela é fácil que eu mate ele. Deixa eu ver. Eu acho que, principalmente, ela é a nevásica que vai lá arrumar ela. Tá? Não. A hora que eu usar, com certeza eu vou usar um Full Story. Corretamente. A ideia que eu já tinha pensado. Tá? Usou um... Vamos usar um Thunderbolt. O Thunderbolt esse, às vezes, ele é até mais... Efetivo. Tá? Mas ele não vai matar. Isso é ótimo, porque... Ah... Não vai impedir do que a gente mate ele logo de primeira e ele não possa usar em Full Story. Ah... Pronto. Já foi. Slowbro. Agora eu posso um pouco encontrar um Lapras. Seu mal me lembra, um Lapras. Level 54. Pokémon... Não. Vamos... Vamos... Vamos dar uma upada aí no Pikachu e eu acho que já vai dar. Bom. Pra acertar um Lapras seria muito difícil a gente acertar um... Ah, acertamos o Thunder. Não vai matar de primeira, né? O Lapras tem um... Um HP aí de quase 200 e pouco. Ele é um HP maior do que o meu... Poporon, que tá aí... Mas ele tá paralisado, isso é muito bom. Se ele não pudesse mover, seria ótimo. Perfeito. Mas ela... Ela... Eu vou usar o Barry que ele tinha, acho, né? Isso. Barry. Bom. O Mount Thunder... Tecnicamente, como ela tá paralisada, a chance do Akira se aumentar é muito maior. Vamos ver se agora... Eu acho que ainda não vai. Ele vai usar Full Story. Pode ficar cegado. E vai usar Surf Me. Isso vai doer um pouco pra mim. Talvez até eu já acabe indo pra Vala. Falei? Cuidado pra Vala, já tive a ideia, basicamente. Bom, tecnicamente eu vou tacar o Shaman. O Sharmander. O que pra vocês podem ser uma... Uma coisa tipo fora do comum. Mas se... Eu acertar um Overwatch. Vai ser muito bom. Ele vai usar Full Story. Eu sei disso, tá? Que é meio complicado. Mas um Surf. Não mata o meu Charizard. E agora ele vai usar Overwatch. Que é um ataque. Muito. Muito. Bom. Eu perdi um pouco de Special Attack. Mas se a gente usar um Fire Blast. Eu acho que ele não morre de primeira. Usou o Surf. Com certeza agora eu vou tomar um puta de um dano. Não sei se mata. Não mata, ainda bem. Eu não lembro se ela vai... Ai. Ela vai usar o Surf de novo. Que beleza em mim, ué. Bom, agora eu morri. Agora eu deitei. Deitou. Não é um Pokémon que eu ia usar, né? Mas... Bom. Primeiramente o único Pokémon que eu conseguiria aqui. Seria bom o suficiente. Seria nosso Exeglutor. Só que... Bom. Bom, tecnicamente eu não sei se ela vai... Se ele vai tentar me atacar, né? É. Eu vou usar esse Beam. Nossa, esse Beam. Nossa. Tomei. Tomei. Agora tomei. Se não tancar, tanca, 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 tanca. Ele tancou. Beleza. Agora matou. Tancou. Se ele não tancasse, gente. Eu não matava o Lapras. Super efetivo. Belezura. E eu... Eu acho que se eu não me lembro, é o último Pokémon dela. Ou tem mais um Pokémon. Ah, uma Jinx. Bom. A Jinx inicialmente, ela é um Pokémon... Tipo gelo. Mas ela também... É tipo... Se eu não me lembro, é o... Ela é tipo... Tipo normal. Eu também lembro que é extremamente efetivo se você tacar com fogo nela. Tá? Como é o único Pokémon que eu tenho de fogo aqui. E assim... Pra não... Eu vou usar... É... Ah, não. Acredito que ele é... Eu sou Love Kiss. Mas esse ataque falhou. Esse ataque, pelo menos eu não me lembro. Então é efetivo no... Ah, não. Pelo amor de Deus. Usou Love Kiss. Ah, não. Falhou. Bom. Vamos começar então com... Um Flametower na cabeça dela. Vemos que ela toma bastante dano. Bom, não é. Eu achei que fosse... Eu achei que fosse gritar, mas... Ixi, se for... Ótimo. Ótimo. Muito bom. Agora ela vai usar esse Punch em mim. Que é Soco de Gelo. Que é um ataque que ela tem de gelo. Tá? Mas ela vai ser ferida por Burn. E... Flametower. Bom. Matamos o primeiro... A primeira treinadora aí, né? Primeira treinadora. Muito... É bem complicada. Ela pra mim foi a mais complicada, assim, no geral. Porque eu tive que treinar muito. Eu, tipo, já joguei isso aqui umas 10 vezes. Claro que eu... Você é o melhor que eu pensei. Vai em frente. Bom, primeiramente. Bolsa. Vamos reviver aqui. Tem que reviver. Bom, vamos aqui primeiro reviver quem tem que reviver primeiro. Depois a gente pensa no... Bom. Pra esse Próximos agora, eles vão usar Tipo, Lutador e Pedra. Ótimo. Acho extremamente interessante. Eu costumo ficar upando o Pokémon nessa época. Nessa hora. Mas o Vapor vai iniciar porque ele vai... O Bruno, ele vai ter um... Um... Dois Onix logo de primeiro. Pelo menos quando eu joguei. Eram dois Onix logo de primeira. Tipo, Pedra. Totalmente. Vai ser totalmente efetivo um ataque tipo água. Nele. Vamos aqui o nosso Executor. Eu acho que aí a gente não vai precisar nem... Ficar muito frescura não. Porque eu tentei tacar um... Um... Um Primeape. Só que o Primeape tem Cross Chop. E Cross Chop nem sempre acerta. Né? Pelo menos eu acho que não acertou, né? Pelo menos as vezes que eu tentei não acertou. Nessa momento a gente tem um Primeape pra... Pra pôr de Primeira. Mas como eu... Eu preciso derrotar logo sem ficar muito gastando. Vamos trocar aqui. E os dois Primeiros, quem enfrenta... Será um negócio. Vamos salvar aqui. Eu não... Nem sei se dá pra salvar. Acho que dá pra salvar aqui. Lembra que a gente estamos aí com 27 horas. O jogo não termina depois disso daqui, tá gente? Mas eu inicialmente não... Pode ser o episódio final. Depois a gente vai fazer alguns restos. Pode ser que a gente refrente novamente a Liga. Bom, aqui a gente vai encontrar o Bruno. Eu tô aqui dando uma acelerada às vezes pra gente. Tá? Então através do rigoroso treinamento... Os seus Pokémons podem ficar cada vez mais fortes. Vivi, treinei com o meu Pokémon lutador. Isso nunca vai me dar. Vamos aguardar com você o nosso poder superior. Então ele usa tipo lutador. Inicialmente ele vai atacar dois Onix, né? Pelo menos o Onix é o início. Pelo menos depois que você já pegou o primeiro dele. É muito mais fácil. Onix. Bom, Onix já... Não precisa nem dizer que o Vapor já vai descer a lena. Ele já que já estamos... Surf. Tecnicamente... Super efetivo. Já é pra critar, né? Isso, critou. Critar não, né? Super efetivo. Bom... O Vapor é o MIS-39. Ele vai enfrentar... Agora ele vai já por o Hitmonchan. Hitmonchan. Lutador. Lutador poderia ser totalmente de colocar o... O Primeape. Poderia também ser o... O Charizard com o Fly. Mataria na hora também. Mas eu inicialmente vou pôr o Primeape. Até porque eu acho que o Primeape segura mais. Eu acho que ainda não tá na hora da gente precisar. A gente vai precisar de um Pokémon aí que... Meu Deus do céu, né? Mas é... Fogo. Bom, a gente pode... Tcham. Olha o Race. Será que não é nem nem lá essas coisas? Mas... Tipo, eu usou o Counter. Bom... Bom... Ai, Shudder Cake, não. Não. Então morreu de Recall. Beleza. Bom, inicialmente... Assim... Não tem nem necessidade de a gente ficar. Vamos colocar o Motos aqui, assim. Eu acho que ele vai durar um pouquinho menos. Mas... Talvez ele use... Talvez ele use... É... Como eu já imaginava. Eu usaria Full Story. Eu já tinha uma ideia, mas eu mesmo que ele usaria Full Story. E assim... Compa como é o mais de... Vai... De... Que assim... Tecnicamente... Tecnicamente ele não... Não vai... Não vai derrotar nada, tá? Mas sei lá. Pode ser que eu me ajude em alguma coisa. Bom... Agility é psíquico, mas é só pra aumentar poder. Então não vai adiantar muita coisa. Vamos usar só mais um Flame Tower. Ver se ele vai... Se... Principalmente a gente vai conseguir derrotar ele. Derrotou? Beleza. O Monters fez uma coisa que eu não tava necessário. Basicamente. Agora ele vai enviar um Machamp. Machamp. Vamos trocar. E vamos colocar o Ex-Gutter. Que também é psíquico. E... Também é uma outra efetividade muito boa. Né? Se a gente acertar um... Um psíquico muito bem feito. Antes dele atacar. Que esse é um pouco mais forte dele. Um psíquico é um ataque muito forte. Ele... É... Ele só não é mais forte que extra sensorial. Se eu não me lembro. Super efetivo. Caso a gente acerte o próximo. Que eu acho... Um pouco provável que uma... Psíquico... Usou... Book Up. E é... Beleza. Se a gente não acertar o próximo. Ele mata. BOMB. Beleza. Ele vai usar um... Um... Cinessosberry. Eu acho uma ideia ótima. Porque ai vai desafar o story. Beleza. E... Bate. Derrotamos. Super efetivo. Ex-Gutter vai subir pro level 53 aí. Beleza. Ex-Gutter vai subir pro level 53. Elite For Bruno zerar um Hitmonlee. Cater of Cade Pokémon. irmão se eu trocar vamos dar uma rodada aí para não ficar só alguns vamos aqui usar o nosso querido amigo aqui fersard vai bom como eu disse tá com voadores também são muito efetivos vamos aqui foi ao céu que errou eu não lembro se o fly vai matar na hora tá matando na hora achei que não vai matar na hora mas o ator o ver mais um ônix lembrando a água novamente então o avó sua vez de brilhar mais um pouco o ônix surf também se a gente usasse um golpe lutador também seria extremamente efetivo eu não lembro do tipo o gelo também não lembro se é efetivo mas eu lembro que de gelo efetivo senhor quase evoluímos aí beleza ou no próximo a gente vai evoluir bem bom terminamos também o nosso segundo deixa eu ver só se tem alguma coisa que precisa fazer aqui antes bolsa deixa eu ver se a gente foi um pouco para alguém a só pra mim p bom é como disse a gente apercebe se lembrar disso o prêmio é um é um aqui esse aqui é um dos únicos lutadores únicos treinadores que você pode não sofrer dano tá um dos únicos perto você vai sofrer dano de todos bom isso o próximo ele usa pouco mostro fantasma então sei lá eu acho que eu sempre gosto de deixa eu ver se eu até como dei pra aí já o que eu gosto já foi aqui ahn farinha não aqui carbos zinco o rio não acho que eu já já coloquei em cada um beleza bom vamos salvar aqui eu vou salvar aqui mas é só pra caso a gente precisa voltar tá inicialmente eu não gosto de fazer isso não então com 32 ali com como a gente já deu pra dever eu fiz aí 60 para continuar o jogo então quando é que dá um controlar bom quem está com os poucos tipo psíquico a agatha ela até aparece outros jogos acho que eu vi ela em eu faço a fire se lembra também está porque nunca na frente que meu deus eu fiz cagada tudo bem bom vamos derrotar o primeiro comprar mim acho que pra mim tá na frente acho que não não sei quem tá na frente não lembro acho que eu acho que eu vou a porta na frente ainda é um ginger né vaporam legal o porto pode ser que não faça aposta nenhuma mas eu acho que a aurora binha é um ataque muito bom vou usar da botinha quero encher o saco mas vinte vezes com você porque ele vai querer te atacar eu sou topou os placentos que eu vou ter que derrotar ele mas na verdade eu vou atacar de pokémon a a idéia nesse limite seria de colocar um charizard eu acho uma idéia muito boa então eu acho que você vai poder se desistir finalizar tem fogo e fogo é bom eu vou usar shadow punch ou sou cuida sou cuida escuridão central a eu não sabia que comentar era o útil é um ataque muito forte eu achei nem barco e fogo era tipo até não deveria ser né mas tudo bem O Poirot levou pro level 55. Aprendi a SB aí, prendi a SB. Não aprendi a SB, pelo amor de Deus. Quando a gente vai aprender a SB? Um Gobalt. Bom, vamos aqui pegar um pouco o Pikachu de novo, né? O Pikachu aí tá... E como ele é voador, também é muito bom. Raichu, vai. Raichu, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Um Gobalt. Um Gobalt. Vamos tentar um Thunder, ver se a gente... Ah, ele vai usar presa de veneno. E eu errei o ataque, beleza. Ah, Raio da Confusão não! Meu Deus do céu, Raio da Confusão não! Vai ficar bem, vai me deixar confuso. Isso aqui nem tem opção, o negócio vai ficar confuso. Sai da confusão, sai da confusão, sai da confusão! Sai da confusão! Sai da confusão! Thunder, beleza. Usou Thunder. Deve matar, já na hora. Aí eles usam um Pokémon tipo Poison e Fantasma, tá? Tipo, isso tudo seria significativamente um Psíquico. Eu não tenho Psíquico aqui. Eu tenho, tenho. Mas eu não vou usar, porque eu sou preguiçoso. Leva Colete 5, você pode ver que é o nosso Pokémon mais baixo aí. Eu vou usar um Arbok. Arbok, pra quem não conhece. Pokémon aí também venenoso e... E pós. Deu venenoso e... Isso eu não lembro também... Bug não, é... Glazer, eu acho. Bom, basicamente, se a gente usar um Flametower... Né? Seria melhor do que a gente usar qualquer outro tipo de Pokémon. Ah, vamos usar um Blast Burn. É um ataque muuuito forte. Eu acho que esse ataque muuuito forte. Ela usou Slugbub. Slugbomb. Nossa, Slugbub. Nossa, essa foi... Aí, eu ainda fiquei Poison. Nossa, que beleza. Bom, tecnicamente, eu vou... Vou fazer o mesmo ataque dessa vez. Nossa, gente, vai ser uma... Ah, eu vou usar um Full Story. Beleza, né? Não, que beleza. Full Story. Beleza, vamos... Ah, eu estou... Ah, eu estou com problemas. Tô ferrado agora, né? Bom, Overwatch. Supraquecimento, eu acho. Eu não sei se esse ataque é mais efetivo do que o outro. Bom. Me derrubou. Fez eu quase morrer, mas pelo menos eu acho que eu acertei agora. Deixa eu ver. Arbok. Não, Genga. Óbvio que eu não vou continuar com ele. Bom, só pra não parecer muito chato... Vamos colocar um Psíquico aqui, só pra gente ver como é que vai ser. Tá? Seria no certo ali, pelo menos na Arbok, você trocar e não deixar um Psíquico. Porque também é muito efetivo. Quem gostou? Hipnose. Vai... Vai... Se ferrar. Vai deixar o Dormino. Isso aí vai me dar. Muito chatíssimo. Tentar Slip. Ele não vai atacar, né? Let Mary. Eu não acertei isso. P чисinho. Ele não vai atacar. nossa me matou e lindamente a gente não suporto pokémon chato que eu vou lá aí ó e é sempre um que vai te dar uma frescura no nariz frontal na cabeça não me enfia com hipnose que pare você eu vou começar a xingar a gente eu não odeio hipnose não acorda 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 não é não é não é demais não não isso aí é demais você quer ver não quer ver as graças que você gosta faz não eu não tenho tempo para fazer essas frescuras tudo tem frescurinha tem frescura comigo comigo não tem frescura mesmo quer ver o rio para que eu tenho frio desert fica brincando comigo quer brincar enquanto isso eu volto com o meu poderoso vou voltar com poderoso com poderoso charizard e vai pode sugar minha vida eu não tô nem aí a hipo portion eu tenho uma só nossa eu acho que aqui vem tá bom vamos dar uma aceleradinha que eu tô com uma preta vai quem usou shadow go bom matou matou né já matou tá feliz tá feliz e que eu não vou precisar depois aí eu achei ele depois é não tá no terceiro depois é dragão pode ser uma boa boa que eu precisar se sentar aí derrota 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 vai a nossa shadow bom beleza beleza já baixou minha defesa beleza eu não tenho ver nenhum eu não tenho nenhum aqui a não vai não vai não agora mas agora vai agora vai ganhar então então vai ser com o poison mas eu acho que eu vou saber que ela ia usar um full story né como os caras são previsíveis gente só que eu errei o ataque que é pior bom basicamente vamos lá um full story aqui né você é o meu baita de um full story que eu tive que usar à toa que pelo amor deus que eu acho que é bom como Deus pônei a ser um pouco nenhum pouco exato ele não poderia ter ako o ataque ele não poderia rar é para que eu tô fazendo aqui mesmo uma outra antona como o mundo pode ser tão chato então legal minha não tem isso que eu falei eu gosto de porque tem um bom bom Ah, tá asleep? Ah, mas vai acordar. Acorda, acorda, acorda. Ah não. Meu Deus do céu. E esse Pokémon chave? Pokémon chave? Eu só vim aqui então. Ah, eu vou trocar de Pokémon. Vamos dar um puxa de história. Vou mandar ele. Ah, eu mandei. Nossa, ele derrotou o meu. Não, você quer ver? Vou trocar aqui. Vamos trocar. Vamos trocar o Pokémon. Não, não lembro disso. O Pokémon derrota ele, mas tudo. O Pokémon derrota. Outra pega. Vai gritar agora. Olha lá, Bim na cabeça. Mas como o cara me ataca duas... Não, como o cara consegue atacar duas... Agora eu morri. Não tem condição. Agora eu morri. Não tem como. Bim na cabeça. Mata, mata, mata. A quita vai. derrota não vai falar que derrota é pois depois depois deu certo na cabeça como que o cara me ataca três vezes ataque do anão não é demais é demais eu falo você tem tem que existir alguma coisa eu já tentei o poison já tentei fazer o que quisesse vai tentar mandar vai eu vou por aí eu vou você como sacrifício é mas você conseguiu até tá montando a cabeça dele até derrotou mais um bom ainda inicialmente seria ele suportar alguma coisa foi somente um pegar boas vão colocar um story vamos lá como agora agora vai pode chegar agora vai não vamos lá ninguém usou o flag burp não vamos lá devagar vamos na calma né só na maciota vamos só na maciota que é legal ali tá vamos lá mais uma vez aguenta ele beleza e mata agora e pronto gente calma nem para que se estressar né e ele tem um hunter eu vou ficar com pouco bom que eu não tenho que eu também não tem outro mesmo então vai assim mesmo e não vou e ainda vou fazer um hunter é um hunter leva 53 beleza beleza o que eu vou fazer com essa cagada né porque eu fiz cagada só pode ser bom vou por esse aqui inicialmente só para ver se ele suportar se ele suportar vamos lá bom eu não tenho bom deixa eu vou reviver o que se reviver algum deles bom como é o único que pode sobreviver essa bosta que ataque merda bom vamos lá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o nosso querido amigo vai aqui vamos lá um crash de shopping ele erra não afeta ai verdade o lutador meu deus walk over ae Ashe pots recebe me Ah, tá aqui vai... Que que eu fiz? Ó, Deus, você é algo especial, criança. Bom, vamos lá, né? Bom, vamos lá. Finalmente vamos aqui só dar uma olhada aqui na bolsa e ver quanto você vai ver o tempo. Que eu ainda bem que eu comprei bastante. Então, 6. Só vou reviver aquilo que é cabível de reviver, no caso. Vaporn. Vou nem dizer, né? Vaporn é demais. Ah, bom, Charizard é bom, então, Charizard. E vou reviver o Pikachu. Só. O resto, eu dou o meu jeito de viver. Ah, Full Story. E em todos, sem necessidade. Se a gente precisar de um sacrifício, vamos usar o Primeape. Pronto, gente. Porque agora é dragão. Dragão, você só luta com o dragão. E o primeiro que vai lutar ainda é o Pikachu. Por causa de, pura e simplesmente, ele começar com o Gyldus. Que não vai, com certeza, não vai virar na primeira. E vamos salvar aqui e torcer pra que a gente consiga alguma coisa. Porque se a gente não conseguir, tô ferrado. Vamos lá. Vamos salvar o jogo. Beleza, vamos continuar aí, tá? Já veio, eu percebi que a gente tá ferrado, né? Já veio, eu percebi porque já é tudo diferente. Bom, então a gente vai pro Lance. Treinador de dragão. Só tem dragão. Certo? Então, já se prepara, porque o negócio vai ser feio. Vamos lá, um Gyldus. 56. Contra um Raichu. Gosto. Com certeza, vou tomar nariz, né? Porque... Ah, é legal. Então vamos dar um Thunder na cabeça. Ih, não. Errou. Errou e já tomou. Pronto, já tomou porque o Gyldus vai usar hiperbina na minha cara. Ah, é desnecessário. Eu digo pra você, é desnecessário. É uma coisa das coisas que você fala. Nossa, que desnecessário. Que desnecessário. Ó, eu acho desnecessário. Tá? Mas tudo bem. Você quer atacar? Ataca. Só que rumo. Doi, Pedro. Aurora Bin. Aurora Bin é um ataque muito forte. Não contra o Garads, mas tudo bem. Esse ataque... Eu não lembro se esse ataque é muito efetivo. Mas eu acho que... Dá pra... Beleza, vamos trocar aqui. Vamos tentar fazer cagada de novo. Que nem eu fiz com aquela primeira vez. Que Pokémon tipo água, eu não entendo. Mas esse Pokémon, ele é tipo gelo também. Ele é tipo água. Ele vai dar um hiperbina. E se eu não sobreviver, ferrou. Eu digo só isso. Tancou? Beleza. Vamos dar um Overwatch. Eu não sei se esse ataque vai ser forte. Mas eu só digo uma coisa. Eu só sei que é muito bom. Ele vai... Ele vai matar eu agora? Vai matar eu? Vai fazer o quê? Ele vai... Ele vai dar um retend. Eu como não sou governada. Eu vou restaurar meu HP. Beleza, gente. Agora ele vai dar mais um ataque. Posso permitir a gente... Como ele não está... Ele vai dar... Eu vou dar a sua história. Vai. P... Também. Bom, vamos fazer assim. Já que... Já que ele vai usar Dragon e Ferbina. Ferbina pode ser uma coisa muito mais... Acho que ele vai usar um ataque. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele vai usar mordida em mim. Mas eu... Mas mordida em mim não ia ser nada. Eu não sei. Põe desinútil. Eu acho que tem. Só usar mordida em mim. Aí, aqui, ataque. Aí, enfim. Torce. Torce para acertar. Torce, certo. Beleza. O ataque tira 150. Não é muito efetivo. Já sabemos. Eu vou usar Dragon Rage contra mim. Isso vai doer. Vai doer não. Vai doer muito em mim. E legal. Ele vai... Ah, ainda bem que eu achei... Nossa, agora furrou. Então, agora ferrou, eu ia dizer. Supraquecimento. Não, vai matar ele primeiro. Isso eu acho que deve ser bem útil. Beleza. Não adiantaria eu terminar. Eu vou tentar só manter ele assim. O cara vai usar o Hyper Beam em mim de novo. E agora eu morri. Tá, agora eu morri. Já sei que eu morri. Se ferrou tudo. Se eu não sobrevivi... Sobrevivi. Overwatch, então. Superacrespeito. Isso não vai dar certo de novo. Pode ser que não dê. Mas eu derrotei com o golpe. Critou o ataque. Isso é importante. O próximo não sei o que ataque do Pokémon que é. Porque eu não lembro. Na mínima de qual que seja. Cheguei no level 54. Eu peguei pro level 54. Se você quiser tentar aprender da... Ah, não. Sim, ótimo. Agora você vai me... Agora eu gostei. Se é, com certeza. É um ataquezinho meio bosta. Meio bosta. Sinceramente, é um ataquezinho meio bosta. Meio bosta. O Overwatch, ele é bom. Não, ele tira muito mais o Overwatch. É, vamos lá, né? Vou tirar a Fly. Se eu vou usar o ataque voador, não vou. Então vai tomar no... Não, eu não vou. Não. Eu sei que vocês vão xingar eu pra caramba. Meu Deus, gente. Não, não quero que a Brennan deu pra entender ainda. Não. Para a vida. Não, aprendi o... Não, não. Beleza. Bom, eu vou usar o... Não vou atacar com... Mas eu, inicialmente, não vou atacar ele. Eu vou aproveitar o turno para... Fazer o que eu mais gosto de fazer, que é... Pegar uma Full Story. Porque, basicamente, eu estou sem já. E eu vou... Eu tô ferrado. Porque eu tenho que ter uma Full Story. Que é assim. Eu não sabia que ia ser... Eu não, 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 não. Mas eu sou... Poder ancestral. Esse ataque, ele pode te matar. Ele pode te matar, não. Ele vai me matar. Porque esse bicho é muito... Filho da mãe. Não, 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 não. Bom, eu... Eu restauro. Ainda bem. Ainda bem. Pera, meu Deus. Eu tô leve e segura. Pera, meu Deus. Os caras... Tudo sobe nesse cara. Pera, meu Deus. Bom... O único que me sobrou vivo aqui... Por enquanto é ele. E eu acho que esse ataque... É muito forte. Vou tentar um B. Espero que acerte. Ah, pelo amor de Deus. Tudo isso poder ancestral, credo. Nunca vi, cara. Não, é um ataque, filha, de uma mãe. Ai, calma, né, gente. Vamos ver que eu vou ter que derrotar a cara de novo. E assim, tudo acontece facilmente na vida dos outros. Na minha, é tudo difícil. Tipo, tudo... O cara dá um ataque, o negócio vai pro... Pro limbo. Eu sempre... Eu vou ter que ainda... Aproveitar o turco pra tentar... Me recuperar. Porque se eu usar poder ancestral em mim de novo, eu tô... Errado, só isso. Eu não... Eu não... Mas é desnecessário. É desnecessário, né? É desnecessário. Eu digo que tem coisas que são desnecessárias. Olha aí. Ah, mas aí vou... Olha a arorabinha na cabeça. Eu não sei se a arorabinha ataca bem. Mas pelo menos me dá um. Eu vou fazer a brisa de queim. Ah, tá. Olha, beleza. Acerta o brisa, gente. Beleza. Gelo. Elevou a dor também, tá, gente. Eu lembro que levou a dor. Mas eu não tô sem nenhum ataque elétrico. Então eu tô ferrado. Super efetivo. Se ele não pudesse envolver, seria ótimo. Bom, pra derrotar... Já que só temos o Vaporeon, vamos tentar fazer o Vaporeon, vamos tentar fazer o Vaporeon. E eu não tenho como escolher, não. Ah, agora eu só tenho ele. Bom, vamos lá. Já que só temos o Vaporeon, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Ele vai usar Safeguard. Muito bom. Bom, eu tô com o Pokémon um pouco acima dele. Então eu acho que dá pra tentar o Arorabinha. Eu lembro que o Arorabinha, na primeira vez que eu tentei, ele é bem que dá bastante dano. Por exemplo, no Dragonair. É um golpe que gritou aqui. Beleza, eu adoro quando os golpes gritam. Ele vai ter mais um... Ele vai ter um Dragonite e um Dragonair. Mais um Dragonair. Então se você agora ele vai enviar o Dragonair. Beleza. Vamos lá. Ainda bem que o Vaporeon é bem mais rápido. Eu acho que ele aprende... Eu devia aprender a esse Binho. Eu acho que esse Binho é um ataque muito bom. Ele usou... É. Ele infringe 40 de dano. Por isso que eu tô vendo que não é um ataque tão forte. Ele vai infringir 40, não importa qual equipa como seja. Ele sempre dá 40 de dano. Um ataque bom inicialmente, né? Mas é um ataque que seria bom pra se ter, por exemplo... E agora vem o... O cara aqui, esse cara, vai pra você. Blizzard, é a terta. Acertou. Beleza. Acho que agora dá pra matar. Mata, mata. Krita, Krita, Krita. Vai, vamos lá, gente. Torcendo comigo, vai. Krita, 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 Krita. Vai lá, nossa, nossa, gente. Muita campanha. Deve, gritou. Beleza. 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 Vai ver o que vai acontecer. Aí, quer ver? Ele vai aprender a Spin nesse momento. Ele só... Só aprende ataque bom na hora que perde. Bom, isto é aí. Eu odeio admitir, mas você é um, não é? Tipo. Agora a gente vai ter que enfrentar... Um bendito Pokémon... Sem ter um... Sem ter um... Pouca coisa que presta. O Guerl a gente vai enfrentar. Sem ter um Pokémon que preste. Certo? Vamos lá. O Revive, a gente tem três. Então vamos reviver só o que... For realmente necessário. No caso, o Pikachu. Óbvio. Só. E o Charizard. Tá? O resto a gente dá um jeito de... Depois a gente vai dar um Revive. Vamos Revive. Aí só pra tentar... Dar uma ajuda pra mim. Que eu... Tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. Vamos deixar mais um Restore também. Para caso a gente... É... Na verdade, a gente... Se tem alguma coisa que dá pra recuperar... A HP que não seja uma... Barney Hill Defense... Vamos dar um Harry Kane. Não. Full Restore. Vamos dar um Full Restore pro... Nosso... Querido amigo... Negócio. A gente vai dar uma pausa aqui e já volta. Bom, a gente vamos lá de volta. Estamos aqui então. Bom, a gente vai com o Charmander aí. Vamos lá. Ele vai iniciar com o Pidiot. Então eu vou só dar uma aceleradinha aqui. Rapidinho pra vocês darem uma olhada aí. Não vou nem suplicar bastante. Só com o Pidiot. Vamos lá. Fica já umas... Acho que essa aqui é a décima vez. Tentei achar só um modo de eu... Mas vamos lá. Então... Essa aqui é a batalha do jogo. Batalha é complicadíssima. Mas ela é bem... Bem rapidão. Não é nada assim tão complexo não. Pidiot. Vai. Charizard. Vai. Bom. Pidiot. Tem. Duny Tower. De Rosarial Ace. Não... Também não é tão efetivo em mim. Duny Tower. Primeiro já foi. Pidiot aí. Já vai virar o Blastoide. Assim eu vou trocar. E vou usar o Exagutter. Porque sei lá. Ele é mais tanker do que o Pikachu nesse caso. E como... Ele é tipo planta. Bom. Inicialmente. Vamos tentar solar beam. Ele vai usar... Da cidade da chuva. Uma ótima coisa. E... Continua da fall. Agora ele vai dar o ataque. Espero que ele... Usar Indropump em mim. É... É... É desleal. Mas eu acho que ele vai segurar o ataque. Beleza. Aí solar. Creta, 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 creta. Esse creta eu acho que vai ser bom pra caramba. Mas... Pelo amor de Deus. Que ataque podre. Bom. Eu vou recuperar um pouco. O Barry. Ele tem um Barry, né? Seja Barry. Ahn... Bom, Psyc. Eu poderia tentar uma Explosion. E... Tentar. Alguma coisa. Bom, a Explosion não vai ser uma hora boa. Então eu vou usar Psyc. Ele vai usar Brightimi. Isso vai doer. Na verdade ele vai matar. Eu não achei que ele fosse me matar. Mas tudo bem. E não era pra dar crítica. Bom. Caixou, vamo lá. Vai a sua parte. E tenta. Pelo menos tenta. Thunder. Beleza. Um já foi. E vai usar um High Horn. Um High Horn. É tipo pedra. Então basta. A gente usa utilizar aqui o... Mas que ele dá amigo com o Aporium. Com algum Surf. Não precisa nem ser tão... Eu não lembro se o Surf já... Surf super efetivo. Ele logo. Surf. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Beleza. Ele criou. Muito bom isso. Vamo lá. High Horn. Um Exeggutor. Um Exeggutor. Bom. Vamo tentar enviar o... Pikachu. Que depois eu vai... Não vou ter mesmo como... Se eu quiser... Não. Nem Thunder vai dar na cabeça dele. Não adianta. Bom. Vamo tentar enviar o... O Thunder na cabeça. Não sei se o Thunder vai matar ele. Eu acredito que não. Ele é uma... Até bem tanker. Beleza. Vamo usar o turno pra... Bom. Vamo usar o turno. Já que ele vai estar dormindo. Eu não vou poder atacar mesmo. Porque o... Final sai. Vamo aqui na bolsa. Vamo tentar pegar uma Max Potion. E vão... Dar pro Charizard. Porque aí os dois já vão com HP cheio. Isso vai ser... Muito bom. Bom. Eu usar o Egg Bomb. Isso vai... Matar. Matou eu. Mas que esse gado matou. Bom. Se eu não matou eu. Eu vou usar o Cirrus Berry. Isso é uma beleza. Ah... Antes de eu usar outra coisa. Vamo... Trocar de Pokémon. E vamo pegar o Charizard. Tá. Charizard. Que pro fogo. É pra matar ele na hora. Né. Usou Egg Bomb. De mim. Mas eu errou. Beleza. Põe no teu tamanho de uma Flame Tower na cabeça. E... Torce pra critar e matar. Beleza. Super efetivo. Ele vai aguentar o Psíquico. Sossegado. Fly. Eu vou usar Reflect. Vai aumentar a refeza. O ataque falhou. Beleza. Não. É um ataque que eu imaginei. Usou Psíquico. Isso vai doer um pouco. Vai doer muito. Flame Tower. Eu acho que o Flame Tower. Não sei se vai matar também. Eu não acredito que mate. Matou. Beleza. Perfeito. Já tá tudo do jeito que eu esperava. Ele vai enfiar o... Arcanine. Bom. Já o Arcanine. Pura e simplesmente. Torce. Simplesmente pro... Pro nosso querido amigo aqui. Acertar o Surf. Se acertar o Surf. Ele tá. Plenamente morto. Bom. Então principalmente vamos... Ele vai intimidar. Então vai diminuir o ataque. Toda aquela escurita. Surf. Ele vai usar. Extra Space. Que é isso. Viracidade extrema. Se não critar. Ele vai atacar bem. Surf. Uuuuh. Super efetivo. Mas vai atacar que ele vai... Vai usar um... Um Full Story. E esse vai garantir que a gente possa dar o Surf. Basicamente. Rapidamente. O Surf. Evapora. Vai. Agora vai critar. Agora critar. Pra critar. Uuuuh. Ele vai usar de novo. Que bom me lembro. Ele vai usar. E agora ele tá sem Reflect. Então basicamente. É pra critar e matar na hora. Certo? E eu acho que aí a gente derrota ele. Porque eu não lembro se ele tem mais Pokémon. Super efetivo. Nossa. Ele vai ficar usando isso daqui. Durante uns... Uns 10x minuto. Até eu conseguir. A ideia simplesmente seria usar um Aurora Beam. Para tirar um pouco desse HP. Mas uma hora pode ser aquele Krita. E mata. Como eu já sei que ele vai usar o Aurora Beam. Vai usar o Full Story. Eu vou usar o Aurora Beam. Para tirar um pouco do... Do HP dele. Eu acho que é assim. Aurora Beam. Tacão tipo gelo. Né. Beleza. Era o que eu tava pensando. Já inicialmente. Eu vou usar a velocidade extrema. Isso vai doer. Eu acho que se não... Não Krita. Se Krita eu tô ferrado. Mas agora eu matei ele. Não tem como não matar. Beleza. Super efetivo. Me derrotamos então. O Gary. Não. Não pode ser. Você me derrotou. Depois de todo o meu trabalho. Para ser campeão da liga. Meu Renan já acabou. Não é justo. Ganhei 6.300 ao vencer. Por quê? Porque eu perdi. Não contei nenhum erro. Ao terminar meus pokémons. Droga. Você é o novo campeão da liga pokémon. Embora eu não goste de admitir. Stuart. Então você venceu? Sinceramente parabéns. Você é o novo campeão da liga pokémon. Você cresceu muito. Desde que eu deixei você com o Charmander. Para trabalhar. Na Pokédex. Você é um adulto agora. Gary. Estou desapontado com você. Me veio quando ouvi que você tinha derrotado a Elite. Mas quando cheguei. Você tinha perdido. Entendi por que perdeu. Você esqueceu de tratar seu pokémon com amor e confiança. Sem isso nunca será campeão do mundo. Stuart. Você entendeu que sua vitória não é a sua vida. Seu objetivo. Eu vim com o pokémon é maravilhoso. Venha comigo. Então aqui a gente vai ficar internizado basicamente. Nosso. Nosso seis pokémons aqui que a gente derrotou. Stuart. Piso o Hall da Fama o pokémon. Liga. São 1.000 reais aqui. Seus pokémons também. Hall da Fama. Stuart. Você trabalhou duro para estar. Você é o campeão da liga. Parabéns Stuart. Você é campeão de estar no Hall da Fama. E aí. E aí. Serão 6 Halls da Fama. Salvando. O Nazig. A Força. Então. O Charmander. O Chalizard. O Primeape. Level 52. O Exeggute. O Raichu. O Poporna. 56. E o. O Bolter. Level 50. Bem-vindo ao Hall da Fama. Liga. A hora. Seguindo! Terminamos então gente Agora claro eu vou dar uma pausada aqui E possivelmente eu vou mostrar mais dois vídeos Que serão extras, então essa aqui é a versão final Parte final do nosso let's play aqui Certo? Bom, agora quando a gente voltar a gente vai estar já aqui na casa Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês E ele vai vir aqui falar pra gente Se ele pegou 32, parece que ele vai falar que a gente precisa pegar Tem pouco, então gente É isso, espero que tenham gostado gente Deixa um like aí pra Se você gostou do final Foi difícil gravar, eu gravei mais de 5 horas Pra que tenham gostado gente, até a próxima Fui